Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente mesmo era se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos papados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transar Era um trecho, quatro cubas Eu era a raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava Beleza